Arturo Vidal, queremos ouvir você agora. Estou cumprindo um sonho, espero fazer da melhor forma, seguir ganando títulos, que é o mais importante, e mais com a camiseta de Flamengo, como eu disse, é um sonho, espero dar o máximo, que o hincha, todo o carinho que me mandou, de mostrarlo dentro da cancha, e nada, seguir tendo alegria com o Flamengo. Seja bem-vindo, graças por estar aqui, a sua sócia torcedora desde 2013, apoiando a diretoria. Dentro do meio campo, onde você mais gosta de jogar? Primeiro? Segundo? Ou terceiro? E como você está fisicamente para estrear? A posição no meio campo, de verdade que as três posições me sinto cómodo, claramente he jogado mais por a direita, em Itália, em Alemanha, jogué mais por a direita, volante, box to box, ir e voltar, mas não tenho problema na posição, enquanto eu jogo não há problema. E qual é o outro? Como você está? Ah, bem, bem, estou bem fisicamente, sei que falta um pouco para agarrar o ritmo de meus companheiros, que vêm jogando já todo o ano, em Europa, parei quase dois meses, então vamos ir passo a passo, e quando esteja bem, o treinador me vai dar a oportunidade de jogar, eu acho. Vidal aqui, Luana Trindade, da Flá TV, a gente já bateu um papo na sua chegada aqui ao Rio de Janeiro, mas eu queria que você falasse, você sempre frisa que é um sonho realizado, queria que você comentasse, você já está há quase duas semanas aqui no Rio, queria que você comentasse sobre a adaptação, a gente vê que você está muito feliz, mas queria agora que você revelasse aqui para a gente o quão, assim, o quanto você realmente está feliz e já adaptado aqui ao Flamengo e também ao Rio de Janeiro. Não, de verdade que estou, estou muito feliz, o disse desde que aterracei aqui no Rio, que era o meu sonho, mas eu acho que falta ainda um pouco para ser o homem mais feliz quando entre a la cancha e entre com a camiseta do Flamengo, acho que aí vai ser o momento mais feliz de minha carreira, acho. Mas bem, estou adaptando da melhor forma, meus companheiros estão de verdade espectaculares, me han recebido muito bem e espero todo esse carinho de mostrar quando me toque jogar. Arturo, boa tarde, Caimota, Globo Esporte. Não faz muito tempo que o Mbappé falou que é uma diferença muito grande entre a Europa e a América do Sul, você passou a tua carreira inteira quase na Europa, agora volta para cá. Queria que você falasse um pouco de que tipo de diferença você vê dentro de campo, intensidade, velocidade, técnica e o que que isso te facilita na adaptação e o que mais te dificulta nessa adaptação. Obrigado. Você vê o futebol europeu claramente mais físico, coisas assim, mas quando estou dentro do campo, quando me toque jogar, acho que poderia responder muito melhor a essa pergunta. Porque por la tele não se vê muito, mas aqui a intensidade é muito forte, há jogadores muito rápidos, técnicamente são, acho que muito melhor que na Europa. Então, me gostaria de sentir o que se sente dentro do campo e depois poderia responder muito melhor a essa pergunta. Vidal, boa tarde. Eric Faria, TV Globo Esporte TV. Vidal, eu queria que você falasse, quando é que começou essa paixão pelo Flamengo? Quando é que você começou a ouvir falar do Flamengo lá fora e falou, não, esse clube é onde eu quero jogar? Quem foi, assim, você jogou com o Rafinha no Bayern, que também é brasileiro, falava muito do Flamengo. Quando é que começou isso, quando você falou assim, não, agora eu vou e vou realizar esse sonho? Queria que você contasse um pouquinho. Não aguanto não. E como tocou o teu coração? O primeiro que começou com isso, que me começou a contar o que era Flamengo, foi de Renato Augusto. Quando no Bayern Leverkusen foi em 2008 ou 2009, por aí. Ele me começou a explicar já um pouco a gente, o fanático que era, como vivia no futebol. E depois me tocou em Bayern, Bayern Múnich, viver três anos com Rafinha e aí já foi uma loucura. Já tudo o que me dizia, o único que queria era que chegasse o dia de poder vestir a camiseta de Flamengo. Tudo bem, Vidal. Aline Nastari, TNT Esportes. Dava pra ver, mesmo a gente estava lá de cima no seu rosto, no jogo que você foi o último, né? Que você pôde estar no campo. A sua expressão quando você olhou pra torcida daquele jeito. Pra um cara que sonhou tanto em vestir essa camisa. Conta um pouquinho pra gente qual foi a primeira impressão. O que você sentiu quando você olhou pra arquibancada do Maracanã, quando você esteve no meio do campo no Maracanã-Lotaco? Não, de verdade que eu acho que uma das coisas mais lindas que me deu o futebol, quando entrou e a gente começou a gritar, sendo que nunca joguí aqui no Brasil, sempre quando me tocou vir aqui foi rival contra a seleção. Então senti esse carinho, pensei que ia chorar, de verdade, não creia o que estava vivendo. E, como digo, é um sonho. Espero devolver todo esse carinho quando me toque jogar. Boa tarde, Vidal. Boa tarde a todos. Flávio Vinic, do SBT. Vidal, você tem no currículo títulos na Itália, Espanha, enfim, pra onde você passou. Imagino que você também tem o desejo, o sonho de ser campeão da Libertadores. Imagino que desde... Você é ninho, desde criança, desde adolescente, você deve ter visto muito a Libertadores e deve ter esse grande desejo de colocar esse título no seu currículo. Você tem agora essa possibilidade? O Flamengo está bem na competição? Então eu queria que você falasse dessa oportunidade de ser campeão da Libertadores. O que representaria pra você? Não, esse é o meu primeiro sonho. Por algo volví aqui, por algo estou aqui no Flamengo. Quero ajudar o equipo a ganhar a Libertadores porque é algo muito importante. Mais com um equipo como o Flamengo que tem que ganhar tudo. me acerco muito mais ao sonho, vou trabalhar da melhor forma, mas como eu te digo, eu ganhei muitas coisas, mas a Libertadores é das coisas que um futbolista que ganha a Sul-América sempre sonha com ter. E espero ter com o Flamengo. Vidal, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você já treinando com bola aqui desde a última sexta-feira com os companheiros. Eu queria que você falasse como está esse convívio com o grupo, essa sua adaptação. São novos amigos, novos jogadores. Alguns você já conhecia, enfrentava na época da seleção. Outros que você encontrou também na Europa. Mas alguns que você está conhecendo agora. Qual a sua primeira impressão desse grupo do Flamengo? Boa tarde. Obrigado. Sim, eu tenho três dias treinando com o equipe. Como você disse, com alguns me enfrentava, com outros me conhecia. O equipe é muito jovem também. Então, nada, se vê um equipe forte, um equipe que é muito ganador e nos últimos partidos o han demonstrado. Acho que vai ser um lindo equipe, um equipe muito forte daqui em frente e espero, como digo, lograr coisas, mas a impressão é a melhor que tenho. Vidal. Você já assistiu contra o Tolima e o Atlético Mineiro. Queria que você falasse o que te chamou mais a atenção ali desses dois jogos, do time do Flamengo. E deu para perceber que você gostou bastante do Rodinei, né? Sim, a máquina. Aí eu disse a todos. Não, me gostou a sua forma de jogar, a força que ele tem. É um jogo que me deu a impressão de confiar muito nisso. Aparte, o que eu tive esses dias, eu falo muito com ele porque também não fala espanhol e me encantou a forma de jogar. Eu acho que é o melhor. Eu acho que ele é o melhor. Eu acho que ele é o melhor. Arturo, boa tarde. Raiz é simplício da Gol. E ele chega hoje aqui no futebol brasileiro, aos 35 anos de idade, mas com muita vontade que tem demonstrado e essa alegria no Flamengo também. Sim. Nada, difícil responder a todo mundo o que dizem. Cada jogador terá cada opinião, cada jogador viveu sua vida diferente. Se ele não pôde ganhar coisas, não pôde desfrutar o futebol como o desfruto eu, que sempre está peleando por coisas importantes, não é o meu problema. Eu vengo aqui a ganhar títulos, a desfrutar, se não, não ver se eu estava aqui. Ou se eu estava em Chile, desfrutando minhas vacaciones. Vidal, aqui, Pedro Torre, ESPN. Você, enfim, passou muito tempo na Europa. Imagino que para voltar para o futebol sul-americano, o jogador observe muito para escolher exatamente onde vai voltar, talvez para um porto seguro, depois que você falou o Flamengo, o melhor clube tímido do futebol sul-americano. Você pegou referências com jogadores que voltaram depois de muito tempo do futebol europeu, Davi Luiz, Felipe Luiz, chegou a conversar com eles para escolher o Flamengo? Não é que eu tenha falado muito com os jogadores aqui, mas isso eu tinha em minha cabeça. Há muito tempo eu queria jogar no Flamengo. Flamengo, já nos últimos anos, eu vei que é dos equipos mais fortes do Sul-americano, para mim é o melhor, mas o projeto que tem aqui, a qualidade que tem Flamengo, só os jogadores em Europa querem vir a jogar aqui, e o lugar para ganhar coisa importante e para seguir melhorando minha carreira era aqui, e acho que por algo estou aqui.